O jovem Paulo Ricardo Alves de Oliveira, 22 anos, mais conhecido cabaré, foi executado a tiros por dois homens em uma moto por volta das 12 horas e 30 desta sexta-feira no Campo Mira Rios, localizado no bairro São Vicente de Paula, em Barnaíba. Uma guarnição da Força Tática isolou o local após constatar o assassinato. Nos dois isolamos ao local, juntamente com a equipe do SAMU. Chegamos aqui e o SAMU constatou o óbito de Paulo Ricardo de Oliveira, de 22 anos. Um velho conhecido da polícia aí, no mundo do crime. Foi constatado o óbito, apesar da pouca idade, e aí a equipe da ML está desenrolando aí as ações cabíveis. Paulo Ricardo, o cabaré, estava ameaçado de morte e costumeiramente se escondia. Ele é conhecido da polícia por vários crimes, mas especificamente roubo e furto. Estava sofrendo ameaça quase de todo mundo já. Todo mundo fazia ameaça para ele, dizendo que ia atirar nele, dizendo que ia matar ele. Quase todo dia as negativas falavam que queriam matar ele. Estava até comemorando já a morte dele já. Foi isso por causa de venda de droga? Não, ele era o usuário, usava a droga dele. Mas em vez de quando ele saia para roubar também, as negativas iam atrás de matar ele lá na rua de casa. Eles trocavam, era tiro de primeira. Antes de ir lá na rua de casa, trocava o tiro. Apesar de supostamente terem ouvido quatro tiros, apenas um atingiu o cabaré e transfixou. A gente constatou aqui durante o levantamento que foi apenas um disparo de arma de fogo. Ele foi transfixante. O disparo, o orifício de entrada, ele foi interno na região bucal, dentro da boca no caso. Ele transfixou o crânio, foi ascendente. Apesar da equipe ter realizado o isolamento, a equipe da força tática, o pessoal do homicídio ter realizado o isolamento, mas ainda assim, antes deles chegarem, eu acredito que já tinham muitos populares próximos do corpo, o que prejudica muito a perícia nas imediações. Então só deu para a gente fazer basicamente aqui no local imediato. A equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica realizou a perícia no local. Não foi encontrado nenhum projétil e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Parnaíba.